No auge da fama, Maria Gladys largou tudo e foi passar uma temporada em Londres. Lá, segundo ela mesma, abusou de muita farra, bebidas e drogas. Quando voltou, foi se afastando cada vez mais da TV e se refugiou no interior de Minas Gerais. Logo depois, começou a enfrentar problemas financeiros e acumulou dívidas. Ao longo do tempo, ela precisou inúmeras vezes ser ajudada por amigos para conseguir pagar as suas contas. Eu vou acabar com você, com a tua irmã e com a Ferreira também. Eu não tive culpa! Você sabia de tudo e não me...